Pois é, bacana, né? Essa aí, essa é o control. Estação de solda Toyo TS940 Foi publicada em 13 de junho de 2017 Desde lá, eu a venho usando diariamente. Recentemente, ela caiu de cima da bancada. Ela dentro tem um transformador pesado. O ferro prendeu em alguma coisa aqui no tampo da bancada. O ferro ficou agarrado na bancada. O ferro enganchou, como se diz no Nordeste, em algo na bancada. Quando a estação caiu, deu um puxão no cabo do ferro. Alguma coisa passou a dar mau contato. A partir deste momento, ela começou a, de vez em quando, dar um apito. Eu tinha que mexer no ferro de soldar. O apito parava. Ela fazia pi, 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 pi. Igual ao forno de micro-ondas. A temperatura mostrava um monte de tracinhos. Ela ficava muito doida. E voltava ao normal. Eu agora mandei buscar um ferro de soldar original desta estação. Esta estação me custou R$ 460,00. Quando a comprei, há um ano atrás. Ou R$ 360,00. Não me recordo. Está custando hoje, perto deste mesmo valor. Desde esta época que eu comprei, ela vem me prestando um serviço excepcionalmente bom. Ela regula bem a temperatura. Você tenta esfriar. Colocando dentro da água. Ela faz força para recuperar. A queda de temperatura é pequena. Mesmo fervendo, a água, ela mantém a situação sob controle. Temperatura da ponta do ferro, quando indica 330, na realidade, está 15 graus acima. Está 345. Quando que as outras que eu aqui tenho, quando indicam 330, estão 70 graus abaixo. Ela é superior. Qual o defeito e a inconveniência dela? Os defeitos e as inconveniências dela. Primeiro, o display não tem ledzinho para acender esse display. Você não vê bem. O vidro reflete o cômodo que você estiver. As lâmpadas que estiverem acesas. E você tem uma visão deficiente do display. Tem que ficar torcendo a estação para a direita e para a esquerda para poder enxergar. Faltam leds que iluminem este painel. Segundo defeito. O plástico é muito mal acabado. O plástico tem moças na fábrica. Ele próprio tem moças. Você pode ver em cima duas moças. Uma em cima do up, do up. Do mais, né? Um pouquinho mais à esquerda, né? Acima e levemente à esquerda, do up. E outra moça, à esquerda, em cima, na mesma altura dessa, da estação. É um plástico muito vagabundo. Muito mal feito. A impressão também é mal feita. O silkscreen, os números 200, são apagados. Já novo, já chegou semi-apagado, semi-falhado. É vagabundo nesse sentido. Outro defeito. Aquece demais a estação. De solta. Esse equipamento que você está vendo aí, este preto aí, a base da estação de solda, não é um ferro de soldado, porque o ferro de soldado tem que aquecer mesmo, né gente? Mas a estação, ela aquece demais, demasiadamente. Eu fiz furos, inúmeros furos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 nove. Depois que eu fiz isso, a temperatura dela ficou bem melhor e coloquei um suporte embaixo para elevá-la da superfície onde ela está instalada, elevá-la do piso, elevá-la da prateleira, elevá-la do suporte. Para que possa entrar ar por baixo mais facilmente, porque o ar, por convecção, o ar quente sobe e suga novo ar, ar fresco por debaixo. Recomendo muito, porque de todas as que eu estive aqui, ela ganha longe, lamentavelmente, a Proese não a tem mais. Lamentavelmente, você só a encontra no Mercado Livre. E eu estou quase, quase comprando outra no Mercado Livre, guardando para o dia que essa arrebentar, porque é até então, é a única estação de soda decente que eu tenho. Eu comprei inúmeras, todas um caco de lixo. Comprei da marca Soden, comprei outra da marca Toyo, comprei da marca Iruá e comprei da marca Yashun. Todas elas, lixo, porcarias. Esta, eu recomendo. Um abraço para vocês, amigos.